Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 25, robótica, ou desenhe a engrenagem, que é o símbolo das nossas aulas. Para essa aula, eu preciso que você separe alguns materiais. Uma folha de papel, pode ser um rascunho, e tesoura sem ponta. Vou dar um tempinho para que você providencie. Música Música Na aula anterior, nós tivemos a participação. A participação da Filomena, uma aula bem divertida, bem legal, né? Em uma aula anterior a essa, nós falamos sobre a Ada Lovelace, a primeira programadora do mundo. Ela fez o código de programação da máquina analítica, criada por Charles Babbage. E a máquina analítica é considerada o primeiro computador do mundo, porque é uma máquina de fazer cálculos sem a intervenção humana. E então, a Ada Lovelace se tornou a primeira programadora do mundo, porque ela programou o primeiro computador do mundo. E nessa aula, nós falamos sobre o código binário. Vocês lembram? Para que vocês relembrem um pouquinho mais sobre o código binário, eu vou passar um vídeo explicativo. Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de dez dígitos, do zero ao nove, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas dois dígitos, o um e o zero. Esse sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o um ou o zero. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o um representa quando ela está acesa, e o zero quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada, e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam um código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas dois estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses dois estados, nossos computadores teriam mais oito estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E, embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. Muito legal os códigos binários, né? Vocês observaram que os códigos binários utilizam apenas dois números, o zero e o um. Por isso, binário, dois números. E hoje nós vamos fazer um trabalho aqui de composição com os códigos binários. Então, eu preciso que você pegue a sua folha e nós vamos dobrá-la. Pega a sua folha, nós vamos dobrar em três partes. Primeiro, dobra ao meio, pontinha com pontinha. Dobrou. Aí, ao meio novamente. Você vai dobrar ao meio, segunda vez. Agora, você vai dobrar novamente. Três partes. O papel ficou assim, ó. Em oito partes. Mas nós vamos precisar somente de seis cartõezinhos desse. Então, você vai pegar a sua tesoura e vai recortar separando seis cartinhas. Eu estou recortando aqui, você pode ir recortando o seu. Duas cartinhas não serão utilizadas, somente seis. Vai separando aí. Eu estou recortando. Terminei de recortar. Eu separei as minhas cartinhas e elas ficaram assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês na tela. E vocês vão desenhar fazendo duas bolinhas e o número. Na verdade, em um cartão você vai fazer o número um com uma bolinha. No outro, o número dois com duas bolinhas. No outro, quatro. Número quatro com quatro bolinhas. Vou dar um tempo pra que você faça. Música Agora, você vai pegar outras cartinhas e vai desenhar também o número e as bolinhas. Vai desenhar as bolinhas e colocar o número. Vai ser o número 8, 16 e 32. Vou dar mais um tempo para que você faça. Vamos lá. Agora, você vai organizar as suas cartinhas conforme está na tela. Observe ali. Nós temos uma sequência, começando do maior para o menor. Primeiro, você vai colocar lá o 32, o 16, o 8, o 4, o 2 e o 1 nessa sequência. Por que ele está assim? Porque essa sequência foi o padrão organizado no momento em que eles criaram o código binário. Vou dar um tempinho para que você coloque nessa sequência. Observe essa sequência. Ela começa do maior para o menor, mas ela tem um padrão. Qual é o padrão? Observe ali. Em uma das cartinhas, eu tenho o número 1, no seguinte, o 2. Aí, o próximo é 4, 8, 16, 32. Qual é o padrão? Observe. Cada cartinha tem duas vezes mais pontos do que o cartão à sua direita. Então, o 1 vezes 2 fica 2. 2 vezes 2 fica 4. E assim por diante. Esse é o padrão de multiplicação por 2 ou o dobro. E seguindo esse padrão, quantos pontos você acha que terá no cartão sinalizado? Observe ali. Eu tenho o número 16, 32, uma cartinha com um ponto de interrogação e uma seta vermelha. Quantos pontos você acha que terá nesse cartão sinalizado? Lembrando que você deve multiplicar por 2, que ele é o dobro. Então, 16 multiplicado por 2 é 32. 32 multiplicado por 2 é... Vou dar um tempinho para que você pense qual é essa carta. E aí E aí Tchau, tchau. E aí, conseguiu descobrir? Então, por essa lógica, 32 multiplicado por 2 ou somado 32 mais 32 é 64, que é o valor dessa carta. Você pode dar continuidade multiplicando 64 vezes 2 e descobrir quanto vai dar e assim por diante. Mas agora nós vamos formar números com os códigos binários. Como podemos formar o número 9 utilizando os nossos cartões? Nós vamos fazer um combinado. Observe na tela. Quando o cartão está com a face para baixo, ele vai representar o código binário 0. Quando o cartão está com a face para cima, ele vai representar o código binário 1. Certo? E agora, como podemos formar o número 9 com os nossos cartões? Observe na tela. Eu tenho ali os cartões 32, o cartão 16, 8, 4, 2 e 1. Como eu posso formar o número 9? O 32, ele é maior do que o número 9. Então, eu vou virar para baixo e ele vai representar o código 0. O 16 é maior do que o 9. Então, também vou virar para baixo e vai representar o 0. O 8, ele é menor do que o 9. Então, eu vou deixar virado para cima e vai representar o código 1. O 4, se eu fizer a adição 8 mais 4, vai ser maior do que 9. Então, eu vou virar para baixo e vai representar o 0. O 2, se eu somar 8 mais 2, vai ser maior do que 9. Então, eu vou virar para baixo também e vai representar o código 0. E o 1, se eu somar 8 mais 1, será 9. Então, ele vai ficar virado para cima e vai representar o código 1. Então, observe lá. O código binário do número 9 ficou 0, 0, 1, 0, 0, 1. E o que você escreve? Você escreve o número 9. O que o computador entende? Ele entende o código binário 0, 0, 1, 0, 0, 1. É assim que é a linguagem dos computadores. O código binário. E agora, como podemos formar o número 21 utilizando os nossos cartões? Observe ali. Nós temos os números novamente. Os números nos cartões. O 32, o 16, o 8, o 4, o 2 e o 1. Agora, você vai pensar um pouquinho e vai compor o número 21. Vou dar um tempinho para que você pense. Música 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 E aí, conseguiu compor o número 21? Vamos ver na tela? Então, ali o número, a cartinha com o número 32. 32 é maior do que 21. Então, eu vou virar para baixo e vai representar o código 0. O 16, eu vou usar o número 1. 21, então ele vai representar o código 1. O 2, se eu adicionar 16 mais 4 mais 2, será 22. Então, vai ser maior que 21. Então, eu vou virar para baixo e vai representar o código 0. E 1, 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Então, o 1 ficará virado para cima e vai representar o código 1. Então, o número 21 em código binário fica 0, 1, 0, 1, 0, 1. Correto? Agora, nós vamos para a próxima atividade. Copiem em seu caderno ou folha de registro o código binário combinado da seguinte forma. Vocês lembram do vídeo que eles davam um exemplo da lâmpada acesa e da lâmpada apagada? Então, a lâmpada apagada vai representar o 0. A lâmpada acesa vai representar o 1. Vou dar um tempinho para que você registre em seu caderno. A lâmpada acesa vai representar o 15. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eu vou mostrar para vocês uma composição de cartinhas, códigos binários e as lâmpadas, tá? Este é um exemplo, preste bem atenção. Nós temos ali algumas cartinhas com a face virada para cima, outras viradas para baixo e o código binário que representa o número. Observe ali. Nós temos 0, 1, 0, 1, 1, 0. E agora nós vamos colocar as lâmpadas. Onde tem 0, eu coloco a lâmpada apagada. Onde eu tenho 1, lâmpada acesa. 0, apagada. 1, acesa. 1, acesa. 0, 0, apagada. Então, ficaria assim. Qual número esse código binário está representando? Observe ali. As cartinhas que estão viradas para cima. 16 mais 4, dá 20. Mais 2, 22. Então, este código, 0, 1, 0, 1, 1, 0, representa o número 22. Agora, desenhe as lâmpadas correspondentes aos códigos binários e calcule qual o número está sendo representado. Ali nós temos 0, 0, 1, 1, 1, 0. Você vai desenhar as lâmpadas correspondentes e vai calcular qual é o número que está sendo representado. Vou dar um tempo para que você faça essa atividade. Música 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 E aí, conseguiu? Música 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 E aí, conseguiu? Música 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 apagada, 0 ou 1. E você vai colocar 0, 1, 0, 1 de acordo com as lâmpadas ali. Vou dar um tempinho para que você faça essa atividade. Legenda por Sônia Ruberti Vamos conferir? Ali onde nós temos a lâmpada acesa é o código 1. Apagada, 0. Acesa, 1. Apagada, 0. Apagada, 0. Apagada, 0. Então este é o código binário que representa o número 40. 1, 0, 1, 0, 0, 0. E agora nós vamos para a próxima que também é do mesmo modelo. Vocês irão colocar 1 ou 0 em cima da lâmpada. Ali nós temos lâmpada acesa, 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 apagada, apagada, que representa o número 60. Como será o código binário do número 60? Vou dar um tempinho para que você registre. Música 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 E aí, vamos conferir? Lâmpada acesa, código 1. Acesa, 1. Acesa, 1. Acesa, 1. Apagada, 0. Apagada, 0. Então este é o código binário que representa o número 60. E aí, gostou de aprender sobre os códigos binários? Até a próxima aula. Tchau! Música 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 Música